Vamos começar com a primeira aula. A gente vai fazer um estudo de cinemática, tanto de partícula quanto de corpo rígido. E o principal ponto em cinemática é definir muito bem o sistema de referência. O principal sistema de referência que a gente vai definir é o sistema de referência inercial, que vai ser um sistema fixo. O que é esse sistema? Eu vou descrever o sistema de coordenadas com os eixos x, y, z, centrado em um ponto O. E vou definir na minha anotação que esse sistema de referência inercial tem os eixos x, y, z. E ele é descrito pela base de vetores normais i, j, k. De tal forma que os vetores i, j, k, eles são normais em si. Aqui eu tenho um vetor unitário i, j e k. E esse sistema de referência, esses eixos, eles são postos de tal forma que vale a regra da mão direita. Ou seja, se você fizer i no produto vetorial j, você tem k. Se você fizer k no produto vetorial i, você tem j e assim por diante. Só para você abrir aqui, o i, ele é definido na minha anotação como um 1, 0, 0. O j, 0, 1, 0. O k, 0, 0, 1. O pouco característico do sistema inercial é que ele é fixo na origem. E ele é único, no sentido que uma vez definido em um problema, o sistema inercial está fixo no ponto O, eu não mudo, não mexo mais ele. A escolha dele não é única, eu posso escolher ele em qualquer ponto no meu espaço, no meu R3. Só que uma vez escolhido, não altero mais. Uma questão interessante para vocês terem, é se você imaginar na superfície da Terra um sistema de referência como esse, que você fala, que a gente assume que é inercial x, y, z, centrado no ponto O. Uma vez que a Terra está com um movimento de giro, você tem esse movimento de giro, você tem movimento da Terra ao longo do Sol, Então, é meio difícil você imaginar para um observador fora da Terra que esse sistema é inercial. Eu não vou obter essa preocupação. Eu vou assumir que na superfície da Terra, no meu R3, definiu o sistema inercial, está fixo e ele vai se assumindo o sistema inercial. Estou assumindo que a Terra está parada. Do ponto de vista da engenharia, não tem muito problema isso daí. Então, uma vez definido o sistema inercial e descrevendo dessa forma, eu posso tomar o estudo de um movimento de um ponto A. Esse ponto A pode ser uma partícula, posso estar fixado aqui em uma partícula, ou pode ser até um ponto de um corpo qualquer. Não vou me preocupar com o que esse ponto A é. Eu quero só entender como é o movimento desse ponto A. Eu vou tomar um vetor posição saindo de O e indo até A. Vou definir esse vetor por R, O, A. Certo? E esse vetor R, O, A, o vetor posição do ponto A, eu vou descrever ele como sendo uma componente xA em I, mais uma componente yA em J, mais uma componente zA em K. De tal forma que, se você olhar aqui, você tem uma componente xA, uma componente aqui yA, uma componente aqui zA. eu vou descrever esse vetor posição R, O, A, na seguinte notação, xA, yA e zA. Uma vez que eu vou trabalhar com mais um sistema de referência, eu estou trabalhando aqui um sistema de referência inicial, mas logo, logo, eu vou ter que trabalhar com um sistema de referência também móvel. E eu posso representar um vetor em qualquer sistema de referência. como eu vou ter essas opções, é fundamental eu definir que esse vetor posição R, O, A, é descrito na base inercial, em função de I, J, K. Se eu escrevo nessa notação, eu não tenho essa informação explícita, mas eu vou ter porque eu vou colocar um I aqui. Então, quando eu colocar esse I aqui do lado do meu vetor, eu já estou entendendo que eu estou escrevendo aquele vetor representado nessa base, na base inercial. Uma coisa importante é que, como eu estou tratando um problema dinâmico, essas coordenadas do ponto A, elas podem variar no tempo. Ou seja, no instante T, certo? No instante T0, o ponto A está aqui. Mas, com o passar do tempo, eu vou ter uma trajetória nesse ponto no espaço, certo? E, depois de um tempo T1, esse ponto A vai estar aqui. Quer dizer, a configuração desse vetor, ela vai alterar daqui para cá, certo? Então, isso aqui, essas funções variam com o tempo. Eu não sei como são essas variações, essas coordenadas do ponto A. Para eu saber como são as variações do coordenado do ponto A, eu tenho que saber qual é o esforço, que esforços estão fazendo com que esse ponto, que pode ser uma partícula, ou um ponto, um corpo rígido, mude a configuração. Eu não estou preocupado com isso no momento. O que eu estou preocupado no momento é entender o vetor posição, descrever o vetor posição na base inicial e ser capaz de calcular o vetor velocidade desse ponto A. O vetor velocidade desse ponto A, descrito na base inicial, vai ser, pura e simplesmente, a derivada temporal do vetor posição ROA. Então, derivando o vetor posição ROA, significa que eu vou derivar essas componentes. xA, yA e zA. Com isso, tenho a velocidade. outra variável que também é importante eu fazer é o vetor aceleração. Quem é este vetor aceleração? O vetor aceleração, o ponto A, descrito na base inicial, vai ser a derivada segunda do vetor posição, que é igual à derivada primeira do vetor velocidade, que vai ser igual a derivar os componentes duas vezes, né, da do vetor posição. Lembrando que o ponto aqui, um ponto, dois pontos, representa a derivada segunda. Ou seja, se eu souber quem são as coordenadas desse ponto, eu consigo calcular a velocidade, consigo calcular a aceleração. Certo? Com isso, eu consigo descrever a cinemática de um ponto A em um sistema de referência inercial. A grande questão é que, muitas vezes, escrever esses componentes, esse ponto, no espaço, diretamente no sistema inercial, pode ser complicado. Então, é bem um pouco mais interessante a gente tentar trabalhar com outros sistemas de referência além do sistema de referência inercial. que é o próximo tópico que a gente vai ver na sequência.